E aí galera, vanguarda aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai fazer uma rune de runes. Pra fechar a semana, a gente vai fazer uma parte especial que é apelidada de caixas bruxas. Mas detalhe pra vocês, se vocês trocarem o Leper e o Crusader de lugar, ela vira o bem maior, tá? Greater Good. Mas detalhe, detalhes, detalhes, detalhes. Tem diferença em colocar na primeira e na segunda? Tem, tá galera? Por quê? Porque o Crusader pode usar a Holy Lance quando ele tá no rank 2, ele não pode usar no rank 1, tá certo? A diferença é só essa, você trocar as duas pessoas. Vamos lá, a gente vai fazer uma rune com o penduro, o nosso Leper. Slugger, Balanced, tá bem forte esse personagem. Fortune Charmolette, só do Leper, mais 15% de Akury, se tiver no rank 1, um dos melhores trinkets pra Leper no começo do jogo. Essa trinket faz com que o Leper consiga fazer runes short, se vocês quiserem usar ele pra isso. Mais um crítico, menos 10 dano. Brawler's Gloves, 25% de dano, se no rank 1, as esquios padrões aí do Leper. A gente vai trazer o Sente, que tá mais zoado do que puta depois de Rave. E ele tá com as esquios padrões, tá? Esquio e Spying Cry pra tirar estresse. Legendary Bracer, Warrior's Cap. Vamos trazer o nosso Tom, tá? O nosso Plague Doctor. Com Archer's Ring pra aumentar a precisão, porque todas as esquios do Plague Doctor são ranged, tá certo? E Survival Guide pra ver se a gente aumenta a chance de scout e dá uma chance pra ele desarmar as traps, tá certo? Tem 90% de chance de trap. E tem um lance. Beleza. Eu não peguei, que é a The Cure. É legal. Peraí galera, vamos voltar. Vim aqui, abrir o Survival List, catar o nosso Tom. Pegar The Cure. Que custa 1.500, beleza. Dá pra pagar? Agora sim. Vamos pegar aqui. E eu vou mostrar pra vocês as esquios de acampamento do Plague Doctor em ação. Vamos tentar de novo. Vamos refazer a parte. Eu peguei a pessoa certa. Peguei. Voltar ao Sente. Cadê ele? Sente. No Rank 2. E o Penduro. No Rank 1. Beleza. Então, voltando ao que eu tava falando. A gente vai usar o The Cure. Por que usar o The Cure? No acampamento pra tirar a teta do nosso Leper, tá certo? Esse que é o plano. É um negócio que eu quero mostrar. Pra economizar os 750, sei lá quanto de Gold que custa. Nosso Vestal, padrãozão. Tom of Holy Healing, Book of Intuition. Tudo o resto, padrão. Beleza? Então, vamos dar o Provision aqui. Fazer logo essa bagaça. Pegar os nossos dois destaques de comida. Os dois destaques de tocha. Que não são tão necessários assim, tá galera? Eu vou pegar um estaque e meio. Vocês vão entender o porquê. Depois, duas chaves. Uma Holy Water. Não dá pra pegar duas pás. Então, beleza. Uma pás só pra uma remédia. Tem assim. Tirar uma tocha. Dá, dá. Beleza. Duas pás. Uma Holy Water. Uma aqui. Beleza. Tá bom assim, eu acho. Vambora. Embarque. Sempre no limite do dinheiro. E vocês vão ver o seguinte, galera. Que esse jogo, conforme você vai avançando em dificuldade, o dinheiro vai ficando cada vez menos problemático, tá? A gente tem que pegar três Holy Relics. Então, a gente vai firewood. Dá um fist pra tirar um pouco do stress da galera. Beleza. Aqui agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó. É usar leeches, não. É usar the cure, tá? No leper. Que era pra ter curado a disease dele, que eu assim espero. É, beleza. Ninguém mais tá com disease, tranquilo. Com ele aqui, a gente vai usar standard tall e unshakable leader. Padrãozão nosso de run. Deixou pra gente dois pontos se eu fiz as contas certas ou foi três. Foi três, tranquilo. Vamos ver se o leper tem alguma coisa interessante aqui. Não. 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 Então, a gente vai usar bless no nosso leper, tá? Pra compensar a chance de acerto baixíssima que o leper tem. Vocês sabem que é o ponto fraco do leper. E vamos tocar o poteiro. Teoricamente, a gente tá com uma resistência a stress alta. Que é o que a gente quer aqui em ruins. Tem o Crusader pra tirar o stress de alguém se precisar. Leper é alto o suficiente. Plague Doctor, Stam Machine do Inferno. Vamos ver o que que vira. Fomos surpreendidos, tá? Barbalista. De novo, essa parte não lida nem um pouco bem com isso, tá? De... O que eu falo é ser movida, tá? Então... O que que a gente pode fazer aqui com ele? Plague Grenade lá atrás. Nuka logo esse cara, porque esses dois não fazem nada de dano. Hand of Light, mais 15% de dano contra o Roly. Não pode acertar lá atrás, nem essa, então... Não. A habilidade perigosa dele. Beleza, com o Leper a gente só vai passear com a linha por mais 3 turnos. Usar o Roly Lance aqui pra já organizar a linha um pouco. E... Ver se a gente pegava o cara. A gente deu azar, não bateu nele. Vou continuar usando o Plague Grenade aqui pra destacar esses Blight e ele morrer. 8 de dano, ele morre no próximo turno. GG. Plague Grenade AP. Plague Doctor AP. É... Continuar mexendo o Leper aqui, que o Leper só tem skill que funciona nas duas primeiras filas. Focar a Healing no Plague Doctor. Vocês vão ver que um dos problemas dessa parte é justo esse, é o Healing, tá? Eu não tô com o Healing de AWE no Vestal. Vou dar o Healing. O dano de área porque matava o segundo. Beleza, com ele aqui agora, ó. A gente vai usar um Battlefield Madison nele mesmo, tá? Só pra usar o Heal mesmo, literalmente. Porque esse cara aqui já tá morto. Vou colocar um Healing aqui na frente. E agora, com o que sobrou, a gente mata ele. Top. Beleza. Easy. Pegar o Lute. Arrumar a nossa fila. E... Vambora. Usar a primeira chave. Ou a única chave, no caso. Beleza. Pegamos o Lute Bom. Já pagou a chave, já ganhou um bônus extra ali. Brigantes. Ei, adoro Brigantes. Só que não. Meus inimigos não favoritos do jogo. Tranquilo. Tem alguém precisando de Healing. Ela tá com 20 de 22. Ele 24 de 26. Desde Inlight da Stunt. Então, o que a gente vai usar. Tranquilo. Com ele aqui, agora, eu vou dar um Noxus Blast no inimigo da frente. Que a gente vai focar nos dois de trás. Com ele, vamos usar o Heal pra pegar a OE. Noxus Blast. Vai matar esse cara no turno dele. Então, não tem por que eu bater nele. Polilence aqui atrás. Perfeito. Agora é só focar nesse aqui do meio e acabou. É, vamos dar um Healing nela mesmo. Porque não tem por que eu dar Desenlight neles. Beleza, tá morto também. Adoro o Plague Doctor, cara. É impressionante. Tanto que o Plague Doctor é quebrado nos dois. Ahn... Mas só Cell. Não tem por que a gente não matar ele. Vamos lá. Beleza? Bora. Pegar um Scout por causa das trinkets que os dois estão usando, tá? Como eu falei pra vocês, essas trinkets, galera, eu já peguei elas de propósito no começo do detonado, tá? Porque eu sabia já que era esse esquema de coisa. Eu sempre tento pescar elas o máximo que eu posso porque facilita muito a fazer o jogo. É um dos segredos pra isso aqui ficar em Z-Mode. Dá stun aqui de trás pra ela não poder usar a habilidade dela. Ou, claro, ela resistir, né? Com 25% de chance. Claramente é uma possibilidade. O Plague Doctor vai ser estuprado agora. Foca mais o dano, seus bichos, filha da mãe. Dá um heal aqui. O Demazar não matou os dois. Pra isso que a gente tem o Crusader com o Zellos Accusation. Pra quando isso acontecer. Importantíssimo, tá? O Crusader que estiver junto do Leper ter Zellos Accusation. Dá heal nele mesmo. Um guard, mas é só um ponto, eu sei. Pode fazer a diferença. Heal crítico dela. Deixa eu HP. Agora a gente vai usar Purge pra limpar os corpos. Trazer ele pra frente. E vamos terminar com o Smite ou tirar o Stress. Tirar o Stress dela é mais interessante. Porque o bicho já tomou o turno dele mesmo. Eu tenho o turno com todo mundo. É ou não, né? Eu olhei errado, claro. Ai, Jesus. Bom, pelo menos valeu. Porque a gente conseguiu um healing com a Vestal. Não tá todo mal. Dá um healing com ele. Porque tem o Crusader e o Leper pra matar ele na frente. Terminar ela. E GG. Vai que vai. Livra do mal. Sempre que eu adjo livros. O Google sabe tudo. Vocês não precisam mexer em livro antigo. Não pegamos Scout, tem problema. Mais livros. Tudo que a gente não precisa. O Catão é uma luta difícil. E ainda fomos surpresos. Eu enderrei a tocha. Aí eu vou levar dano de graça. E lá. Lube é foda. Beleza. Aqui a gente vai usar Plague e Grenade pra dar Plague nesses dois. Claro que eu não ia dar dodge. Beleza. Com ela aqui agora. Hand of Light. Reduz o dano e a Curse. Ótimo. Skill muito boa pra dar nesse cara. Por conta do Reign of Whips. Ele errou Blank de Fire. Tá bom. Eu errei o Plague nele. Ele errou em mim. Então dá Mosquitens. O nosso Leper. Vamos pôcar esse cara. E a gente mata ele logo. Antes que ele comece a encher todo mundo de Bleed. Vou pôcar o dano aqui atrás com o Crusader. Dá outra Plague e Grenade. Se pegar o Blight ele tá morto. Beleza. Pegou. Aqui tá com 8 de dano. Ele tem 12 de vida. Continuar dando debuff nesse cara. Beleza. Pegou. Então ele já tá com menos 40 de dano. Menos 14 de acusos. A vitória. Talvez o ponto de turno. Pegou o Scank. Esse cara já tá morto. Então não tem por que bater nele. Vocês estão vendo galera. Essa habilidade do Vestal. Ela é muito melhor do que ela parece. Principalmente quando vocês pegarem inimigos. Igual o Brigante. O Blood Ladder no caso. Ajuda pra cacete essa skill. A gente não tá com a skill de auto-healing dele. Então vamos só tirar o stress da Vestal aqui. Usar Battlefield Madison no Crusader pra tirar esse bleed dele. Com ela agora. Não tem o que a gente fazer. Então vamos só trocar a fila aqui. E ele morreu. E. Lembre-se. Tocar a fila. Usar um pouco da nossa comida pra encher o HP do Crusader. E vambora. Easy easy. O que eu falei galera. O segredo desse jogo é vocês entenderem como que os personagens funcionam bem. Sinergizando um com o outro. Entendeu? Por exemplo. O Plague Doctor. Ele põe Blight nos bichos. Ele tira Blight, Poison e Bleed. Essas coisas todas. Dos seus personagens. O Crusader tira o Stress. O Vestal. Ele pode ser um Healer bom. E com o Hand of Light. Um Debuffer muito bom em Ruins. Então a única coisa que tá errada nesse Vestal. É que eu não teria colocado o Mace Bash. Eu teria colocado. Essa skill aqui. O Divine Comfort no lugar. Mas o resto seria isso daí. Então. Vocês tem que entender. Essas coisas do jogo. Que eles se viram. Eles se tornam um jogo bem fácil. Esse jogo não é difícil. Igual o pessoal prega que ele é. É só que a galera não sabe jogar com o jogo. Tipo. Eles não querem pensar. Eles querem só fazer as coisas. E esse jogo aqui. Ele penaliza muito o jogador que tem preguiça. Pegamos uma outra Holy Water. Excelente. Melhor coisa que eu vou ter achado. Então vocês tem que ter muita noção disso. Só pegamos a primeira Holy Relic. Que era um dos objetivos da Quest. Beleza. Próximo. Já tem uma Trap ali. Nosso desarmador de Trap oficial. O Plague Doctor. OP. Isso porque não é especialização dessa classe. Só que é o que eu falei. Ele é um personagem de suporte. Todo personagem de suporte do jogo. Tem tendência a ter desarmamento de Trap bom. Beleza. Vamos entrar aqui. Fazer a batalha. Começar com o Plague Granite. Qual que é a resistência deles a Blight? É baixa. Porque eles são aranhas. Não devia ser. O aranha ter resistência a veneno baixa. É meio, sei lá, estranho. E lá o próprio Vestal. Porque ela levou dano. Beleza. Vou variar a 100 primeiro. Nossa, o dano que se faz. Que é a impressão. Se você dá um Plague Granite, você mata a fila traseira. Plague Doctor é muito forte. Se você souber usar ele. Então a gente nem precisa esquentar a cabeça ali. com uma traseira. Vamos matar logo esses dois na frente. Purge? Purge? Beleza. Ele tá estonado. Não dá pra ele fazer nada. Ela morreu. Vestal? Obrigado. Lá o Plague Doctor. Ele vai morrer agora. Sei lá. Brancar, né? Não tem nada melhor pra fazer. Bora. Que lindo. Gastar mais um pouco de comida aqui no Plague Doctor. A gente tem chave. Não. Mesmo que tivesse, eu não ia usar. Vamos ver quem tem resistência a bleed. Blight. Alta. 20 e 50. Não é ele. O Leper tem a pior resistência a bleed do jogo inteiro. Tá, galera? 40 e 40 tá bom. 30 e 30. E a dele é... Nossa, 90 e 40. Ok. Acho que o Plague Doctor tem a maior resistência a bleed do jogo. Mas o motivo pra ele ser tão bom em ruins. Então, a gente não tem escolha. Tem que ir por aqui. Espero não caia nenhuma trap. Com o Plague Doctor. Beleza. Ele pode. É... Vamos ver se dá pra usar mais comida com ele. Porque ele levou um dano muito violento ali. Vocês tão vendo que assim, ó. Esse grupo, galera, ele não lida muito bem com uma armadilha. A livre é do mal, fica longe. Justo por não ter um personagem dedicado de scout. Então, vocês tão vendo aí, de novo. Tô tentando mostrar as coisas pra vocês nesse detonado. Que... Às vezes a composição é muito sólida pro combate. Mas ela não é tão sólida assim... Pra parte de suporte. Tá certo? Porque você não tem um cara dedicado a desarmar a trela. É aí que o Grave Robber brilha. Tá, irmãos. A gente não tem chave. Então, não adianta abrir o Locker Display Cabinet. E não dá certo. A bricola ali sem chave. Só pode vir coisa negativa. Parte difícil. Cadê meu biscoitinho pra pôr no Plague Doctor? Não tem. Estresse ou Encantar? Estresse eu não tô muito preocupado nessa parte. Tá, porque eu tenho o... Crusader pra tirar. Agora, esses danos críticos aí. É de cair o cu da bunda. Obrigado, jogo. Por me penalizar com a RNG tão cruel. Vou aumentar a tocha aqui. Play grenade. Mas eles continuaram focando na Vestana. Porque eu percebi que eles têm uma tara por... Backroll. Isso é de Ruins, tá, galera? Na Ruins, os NPCs tendem a focar a tua linha traseira. Um detalhe pra vocês. Usar o Heal. Zellos Acquisation. Agora a gente só tem que lidar com essa fileira traseira do inferno. É... O que a gente pode fazer aqui? Continuar dando pro Plague grenade. Plague grenade é a melhor skill do Plague Doctor. Lógico que é mesmo. Pelo menos não deu o crítico de 42 HP. Continuar dando healing focada nela mesmo. Com ele aqui, começar a atirar o stress dela, pra ela tá soltado. Com ele, vamos limpar esses corpos pra trazer os dois pra fila da frente. Aí esse cara não vai ser mais ameaça. Porque ele não pode atingir as filas traseiras de onde ele tá. Ou não poderia, por exemplo. Enquanto que aí se bleed um round. Com pena, vamos focar o Heal Neal. Eu tô morrendo de medo de perder a Vestal e ter que sair da duma. Beleza? E lá ela mesma. Realmente é difícil, hein? Dá pra desencanar um pouco da Vestal, seus bichos do inferno. E lá o Leper. Como eu falei, Leper ele é um personagem que joga sozinho. Então, galera, tipo... É uma das qualidades, é um dos defeitos do Leper. Não tá dando healing focada nela. Beleza. Vamos ver aqui agora o que a gente pode se livrar pra pôr esse item. 500 gold vale? 4 não, não vale. Então, eu vou tentar pegar mais gold, porque... Na verdade, eu vou ter que me livrar de alguma coisa de qualquer jeito. Eu tô querendo ou não. Vou me livrar das jades, porque eu acho elas mais feinhas. Vamos continuar essa quest, ver se a gente consegue tirar um pouco desse stress aí agora. A gente pode sair da dungeon na hora que a gente quiser agora. Como é que a gente tá de comido? 12 ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Como eu não tenho healing de AOE. Tá bom assim, por enquanto. Só pra não correr o risco de a gente cair em outra luta é difícil e ter que sair fora da dungeon. Duvido que a gente vai pegar Hunger duas vezes. Pegar, beleza. Pegou Hunger mais uma vez e a gente sai da dungeon. Isso, agora esquece da merda da torre. Beleza. Mais um livrinho que a gente não precisa. Eu vou ignorar essa sala, tá galera? Vou ir direto pra essas três. A não ser que a gente dê scout aqui agora e pegue alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu só tenho mais uma tocha, tá? A gente vai ficar sem luz. Vamos ver o que pegou. Dois Kurios e uma Rombeto. Eu vou arriscar porque a gente só tem mais uma tocha. Então a gente vai gastar ela nesse corredor e sair da... Vou avaliar dois Kurios totalmente no outro. Beleza. Pegamos dois bichos que geram estresse aqui atrás. E é lógico que eles vão focar na Vestal, né? Porque ela não tá com estresse suficiente. E é aquela boa e velha história, né? Esse jogo aqui, ele... Quando a RNG não quer, não acontece. É simples assim. Vou dar um Day in Light nela pra stunar ela e aumentar a nossa tocha. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa antes de ter que sair da dungeon. Plague Grenade aqui atrás. Sempre importante. Com ele aqui, vamos tentar limpar essa piseira da frente. Pro Zayder. Focar sempre em tirar o estresse dela. Mais uma Plague Grenade. Que deve ser suficiente pra matar o carinha do Tempting Goblet. E é. Beleza. Com ela aqui agora. Vamos dar a Ryo nela mesma. Por que eu dei nela e não no Plague Doctor? Pra correr o risco de Downcritica e tirar mais o estresse dela. Lógica é essa. Beleza. Morreu um. Ela morre também no Tempting dela, então não tem pra esquentar a cabeça. Dá um Ryo aqui só pra tirar o primeiro inimigo. Continuar tirando o estresse aqui atrás. Morreu ela. Beleza. E assim, nos níveis mais altos, galera, é bem mais fácil tirar estresse com o Crusader. Porque a skill que tira o estresse dele vai ficando cada vez mais forte. Dá um Cure aqui no Leper só pra tirar esse Bleed dele. Dá um Rhin enfocado agora no Plague Doctor. Com ele aqui agora eu vou tirar os corpses. Só pra passar o turno mesmo que eu fiz isso. Eu fiquei com medo de bater nele e matar. Beleza. Pra gente poder tirar mais um pouquinho do estresse. E aumentar a nossa tocha ao máximo. Dá um healing aqui. Dá um healing aqui. Tirar o estresse mais uma vez dela. E com ele a gente não tem escolha agora. Não se matar, senão toda a parte vai levar estresse. E tirou o propósito que a gente tem que fazer. Beleza. Pegar o loot aqui. Eu não posso usar a comida com ele. Eu não tenho chave pra abrir. Plague Doctor é o cara pra abrir isso aqui. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Nada. Vamos continuar. Fazer o backtrack. A gente tá com a tocha em 100. Então dá pra ir até a tocha. Ficar perto aí de 75, 50. Numa boa. Backtrack a tocha não apaga tanto. Você gasta só 5 de tochas pra lançar o corredor inteiro. Tem uma luta aqui. Vamos fazer ela. Luta tranquila. Vou colocar a healing aqui na frente. Não tô muito preocupado com o pessoal levar dano, tá, galera. Nessa... Nessa... Nessa rumble, pô. Assim, nessa batalha. Eu tô só querendo tirar estresse mesmo. Beleza. Só pra passar o turno. É estranho. Eu achava que o Spit sempre ia no alvo marcado. Nunca aconteceu isso antes de não ir. Vai entender. Beleza. Ficou focado aqui. Tirar o estresse aqui atrás. E assim, galera. Tem um segredo. Vocês passarem o turno. Como é que funciona o algoritmo do jogo? Desde que vocês façam dano em alguma coisa. E não stunem nada. Vocês podem ir pra turno infinito. O que não acontece. Aquele debuff de estresse. Certo? Fica a dica pra vocês. Então sempre deixa um personagem fazendo dano. E o resto tirando estresse. Curando o inferno a quatro. Vocês podem prolongar a batalha. Pelo tempo que vocês quiserem. Certo? É uma dica aí pra vocês. Eu não tinha falado isso antes. Eu esqueci de falar isso pra vocês na verdade. Um trem que eu já testei a exaustão já. Já aconteceu até turno vinte quase aqui. Só que é o que eu falei. Você tem que bater em alguma coisa. Eu usei o purge de propósito. Pra ela não morrer. A gente ter mais um turno. Eu vou continuar usando aqui pra tirar o estresse o máximo que a gente puder. A gente já está começando a recuperar a jata, galera. O estresse caiu de cinquenta. Dá pra trazer na próxima run. Vamos matar ele logo. Ou não. Beleza? Vamos dar um Noxus Blast. Ou não. Ou não é o melhor. Agora ele vai acumular mais um stackzinho de veneno. Ou não. Dá um heal nele. E usar a skill aqui pra tirar. Vamos ver se a gente vai levar estresse. Reparem que eu tentei. Mas eu não consegui bater em ninguém. E o jogo não fez nada absolutamente com relação a isso. Vamos ver se a gente consegue matando. Então é o que eu falei. Se você não usar stun e tentar usar sempre skill de healing. O jogo não te penaliza por isso. Você não pode dar stun e não bater nos inimigos. Iron Maiden a gente não tem esse No Herbs. Então vamos ficar longe disso daí. Podemos entrar aqui. Acho que vai dar pra limpar a dungeon mesmo sem tocha. Eu só não vou arriscar a tocha aí perto do zero. Porque é Shambler. Entendeu? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente não tá usando o Suncloak e essas coisas. Confessional Boot com Holy Water. Ele tira estresse. Era o Kuri que eu mais queria encontrar. Beleza. A gente conseguiu tirar quase todo o estresse dela por causa disso. Então valeu a pena a gente ter estendido a dungeon o máximo que deu. Dito. Se vocês não usarem nada. Ele pode tirar um Kuri negativo. Tá certo? Então vamos tentar desarmar essa treta aqui com o Plague Doctor. Beleza. Deu certo. A gente vai fazer essa última sala aqui. Vamos tentar pegar o último Kuri e sair da dungeon. Eu sei que eu tô fazendo a meia luz. Então vai ser mais difícil. Mas é a última batalha mesmo. Eu não tô me esquentando a cabeça com isso não. A não ser que eles comecem com o Festival de Queral Crítico. Acontece de vez em quando. Dá um heal. Ou às vezes eu começo a dar o Festival de Crítico. Também é uma possibilidade. Beleza. Nox e os Play Grenade aliás. Beleza. Com ela. Dá um Days in Light. Eu vou arriscar dar o Stun ao invés do Rhin. Beleza. Foi uma opção melhor. Mesmo porque aumenta a luz. Viu? Com ele agora. Eu vou dar um Holy Lance. Só pra matar esse desgramado. Antes que ele comece a entupir a gente de estresse de novo. E tá aí galera. A gente já conseguiu levar todo mundo pra um nível de estresse aceitável. Tipo. Dá pra levar do jeito que tá. Beleza. Oito de dano. Nove de HP. Ele morre no próximo turno dele. Eu não preciso mais esquentar a cabeça. Agora é só aproveitar. Pra curar e tirar o estresse da galera. Vim crítico. Perfeito. Esses caras tem praticamente zero de chance de crítico. Então não esquenta a cabeça com eles. Como é que tá o estresse aqui agora? Agora o Crusader é quem tá com mais estresse. Então vamos tirar o estresse dele. Beleza. Dá um healing. Tá lá no leper. Por falta de opção. E ele morreu. A gente podia ter conseguido subir a luz um pouquinho mais. Mas tá bom. Não vai ter combate aqui. A gente sabe que não vai ter nada pra usar pá ali. Porque não tinha. Tá galera. Então é isso que a gente vai fazer. É. A gente não tem chave. Então não é uma boa ideia abrir esse sarcófago. Tá. Pode vir coisa boa. Mas não vale a pena o risco. Hunger. Beleza. Ali é um Locked Display Cabinet. A gente não tem chave. Não dá pra abrir. Então. Completar a quest aqui agora. E a gente conseguiu sair de um RNG bem ruim. Pra terminar a quest com chave de ouro. Pegar uma quantidade de loot muito boa. A trinket do leper que eu já tenho. Dificilmente eu vou usar duas dessas ou não. Na verdade é uma boa ideia. Tá mais 30 de akura ser válido. Pegar uma cacetada de herlon. E galera. Com esse episódio a gente vai fechar a run dessa semana. Tá certo. Vamos lá. Lazy Eye. 5 akura. Esse range de skills não influencia o leper em nada. Todas as skills dele são melee. Beast Slayer é bom. Vertigo. Pra Crusader não é tão ruim. Não precisa ter pressa em tirar essa disease. Ele pegou Dark Temptation. Isso daqui é terrível. Tirem isso daqui. Porque são os piores quirks do jogo. São os que isso aqui ativa automático. World Adventure. 20% de stress resiste. Defeats. Ele é Plague Doctor. Ele pode tirar a própria disease. Então não vamos esquentar a cabeça também. Ele pegou. E go eye. 3% de crítico com range de skill. Beleza. Seria muito bom que healing fosse uma skill range. Mas não é. Vamos dar um Return to Town. Vou pegar o Tom aqui e tirar o Dark Temptation dele. Isso aqui é terrível. Principalmente em Warrings. Não levem personagens que tem Dark Temptation em Warrings. Porque eles vão mexer em todas aquelas pilhas de osso. Tudo essas coisas. Vamos verificar se a disease do nosso leper foi curada. Lembra que ele estava com uma disease e eu usei a skill de acampamento? Então. Tá aí. Foi tirado. Quem estava de satanofobia? Não. Vertigo. A gente tem que tirar? Não. Também não. Vamos ver se tem alguém que está com alguma disease tensa aqui que precisa ser removida. Wasting Sickness. Isso aqui é bem ruim, tá galera? Vamos ver se está Wasting Sickness. Sífilis é mais ou menos ruim. A gente vai tirar o Wasting Sickness, tá galera? Por quê? Porque o Wasting Sickness ele tira a sua resistência de disease. Se você levar esse personagem em um lugar que põe muita disease igual é, por exemplo, o Warrings. Você vai começar a empilhar 5 milhões de disease aqui e vai começar a custar caro para você, tá certo? Ela por si só não é tão terrível. E no Rank 6 é o jeito que você... Um personagem que tem isso daqui pega o Wraibs muito fácil. Então fica a dica para vocês aí. Quem quiser deixar o personagem de propósito com o Wasting Sickness e fazer Dungeons de Weld, para pegar... É uma tática viável. Só que é a energia total. A gente vai tirar a disease aqui. Beleza. O resto das coisas eu vou fazer off-camera. Eu só queria mostrar essas duas coisas aí para vocês. E eu vejo vocês na próxima semana que a gente for ver aí alguma coisa de Darkest Dungeon. Tá galera? Então se você gostou deixa o like. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Quem quiser os personagens que ainda não estão com nome, pode colocar aí. Que dessa vez eu vou anotar melhor no canderno. Porque eu estou com 3 páginas já de pedidos de nome. E assim gente, o roster não vai mudar muito disso daqui. O que vai mudar na verdade é se eu pegar um ocultista. E a gente finalmente conseguiu. Todo esse que ele veio, pelo menos veio com o Evasive. Tá bom já. Então vamos ver aqui agora quem que é o nosso pior Vestal. Provavelmente é esse carinha aqui. Resolution não é tão ruim. Illuminator, né? Natural Swing é melhor. Quick Reflexes. Na verdade o nosso pior Vestal é o Bully. Então o Bully foi bom te conhecer. Desejo sucesso aí pra você. Blade mandou saudações. E vamos pegar o nosso ocultista. E a primeira pessoa que pediu o nome no ocultista. Que está anotado aqui na primeira página. Foi o Marconi de Moraes. Ele pediu pra pôr o nome de Padre Quimedo. Então vamos colocar aqui e ver se cabe. Padre Quimedo. Beleza, coube. Então tá aí teu ocultista. Vem com as skills mais ou menos boas. Só ficou faltando o Sacrificial Stab. E provavelmente a próxima run a gente já vai usar ele pra fazer alguma coisa. Beleza, galera? Então deixa eu riscar aqui que já foi atendido esse pedido. Os outros nomes eu tô deixando. Se eu perder algum personagem aí eu coloco igual, por exemplo, o Arthur Rick pediu também um ocultista. Mas eu só vou pôr um ocultista na minha parte. Então o Roster Titan, galera. Quem ainda falta é... Desculpa. É os dois Vestais aqui que estão sem nome. O Round Master, que tá sem nome. E o segundo em Lyon. Então se vocês quiserem esses nomes, deixa aí os comentários no vídeo, tá, galera? Eu vou pegar... As primeiras pessoas que comentarem nos vídeos dessa semana vão ganhar o nome dos personagens. Eu vou anotar o de todo mundo. Se morrer mais alguém, a gente coloca aí o nome de vocês. Beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Compartilha aí nas redes sociais, no Google+, no... Sei lá, no Pornutube. Onde você achar que ajuda o canal. Obrigado aí, galera, então, por terem assistido. E até o próximo vídeo. O Deck te dando. Aquele abraço.